O Miriti, fibra muito usada na região amazônica para a confecção de joias, brinquedos e cosméticos, ganhou uma nova utilidade, ser matéria-prima para a produção de óculos de realidade virtual. E qual é a ideia? A ideia é usar esses óculos para facilitar o ensino de matemática. O Miriti tem origem numa palmeira tipicamente amazônica e está bastante presente no dia a dia da população do Pará. Por isso, pesquisadores da principal universidade do estado analisaram o Miriti durante vários meses e concluíram que ele tem boa flexibilidade e resistência. Surgiu então a ideia de usá-lo como matéria-prima na produção de óculos de realidade virtual. A gente extrai o Miriti da árvore e logo depois a gente já coloca no processo de secagem, já recorta, tira as tábuas, desenha, recorta os desenhos e monta. O projeto foi desenvolvido para auxiliar na aprendizagem de uma disciplina que muitos estudantes têm dificuldade, a matemática. Agora, com óculos como esses, alunos do ensino fundamental podem enxergar o mundo por meio de suas formas geométricas. O sistema simula um ambiente em três dimensões. Basta encaixar o celular e baixar o aplicativo de dimensão virtual. Toda a construção dessa figura será mostrada aos alunos e depois ela se converte em uma figura plana. E essas figuras planas serão classificadas, por exemplo, se for uma pirâmide, ela vai se converter em três triângulos e um quadrado. O projeto deve ser finalizado até agosto desse ano. Esse professor não vê a hora de levar a nova ferramenta para a sala de aula. Nós imaginamos as nossas crianças aqui da Amazônia que podem visualizar, por exemplo, lugares maravilhosos como eu vi aqui. Como ela não pode se encantar com isso?